Olá, gente! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia. Eu sou Raimundo Cruz e nós estamos aqui hoje para falar sobre a região Nordeste, ok? Beleza? Se ajeite aí na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá, onde você estiver. E vamos agora para mais uma aula, para mais uma videoaula de Geografia. Como disse alguns dias atrás para vocês, nós vamos falar da região Nordeste, ok? E para falar da região Nordeste, eu acredito que vocês já se sentem assim com muita propriedade, porque vocês já conhecem muitas coisas da região Nordeste, ok? Aliás, de todas as regiões do Brasil, que são cinco, né? Acabamos de ver no módulo anterior, no módulo 3, nós falamos sobre já a região Norte e a região Centro-Oeste. E hoje vamos iniciar, digo, porque vocês já ouviram, né? Uma videoaula sobre a região Nordeste, mas hoje nós vamos iniciar falando exatamente do módulo 4, né? Primeira aula do módulo 4 e sobre a região Nordeste, ok? Beleza? Então vamos para a frente. Gente, vamos começar falando aqui sobre os aspectos físicos da região Nordeste. Olha só, a região Nordeste é formada por nove estados. Quando eu disse para vocês que vocês já sabem, vocês já se sentem apropriados, né? de muitas informações da região Nordeste, é pensando que vocês já sabem todos os estados e todas as capitais da região Nordeste. Nós temos a obrigação, né? Como alunos já no sétimo ano, de sabermos aqui, não decorados, mas até aprendido já, né? Sobre a região Nordeste. Ah, professor, por que a região Nordeste? Porque a nossa região, região, né? Onde está o nosso estado? Nós temos a obrigação de sabermos os nove estados e as nove capitais dessa região, ok? Já já nós vamos lembrar para vocês, né? Eu sei que alguns já sabem, mas nós vamos já já lembrar esses nove estados e as nove regiões e as nove capitais da região Nordeste. Área dessa região, 1.558.196 km², é uma região bastante grande, né? Com uma população de aproximadamente 53 milhões de habitantes, segundo o IBGE de 2009. Está muito atrasado essa informação aqui, mas vocês podem pesquisar aí na internet, né? E observar que possivelmente, né? A população da região Nordeste já não seja mais essa nos dias atuais, ok? Aliás, nós temos aí uma videoaula que nós publicamos no início de quando estávamos falando das regiões e lá, quando a gente expôs as cinco regiões, lá está registrado, né? A região Nordeste e também a sua população. Lá deve estar mais atualizado do que essa aqui, ok? Diferentes paisagens nessa região, por ser uma região muito grande, né? Existem diferentes paisagens nessa região Nordeste. Temperaturas elevadas, vocês sabem disso, né? Nós estamos passando aqui de um calor, não tem nem adjetivo para dizer esse calor, né? A temperatura que nós estamos nos dias, né? Que a gente chama de os berrobrós, né? Estamos no terceiro, no segundo berrobró, que está acabando nessa semana, aí vamos para o terceiro e depois vem o quarto berrobró. Olha, as temperaturas mais elevadas nessa região são registradas nessa época agora, gente, quando vai começar o verão no hemisfério sul, aí aproximadamente no dia 21 de dezembro começa o verão no hemisfério sul e aí as temperaturas são avassaladoras aqui na região Nordeste. Então, temperaturas elevadas, baixos volumes para o biométrico, chuvas, poucas chuvas nessa região, né? Temos aí um período de aproximadamente 4 a 5 meses de chuvas, mas geralmente são, é um período irregular, né? Chove em alguns lugares, em outros não, por vários fatores. Um deles é o fenômeno, né? Que entra em ação aí, levando as nuvens prontas para chover, para cair lá na região Centro-Oeste e às vezes na região Sudeste do Brasil, ok? Beleza? Tranquilo? Mas eu disse que a gente ia lembrar aqui os estados da região Nordeste. Olha só, a gente começa com Piauí, né? Piauí, a capital é Teresina, Maranhão, a capital é São Luís, Ceará, a capital é Fortaleza, né? Pernambuco, a capital é Recife, Paraíba, a capital é João Pessoa, Bahia, a capital é Salvador, é Sergipe, a capital é Aracaju e Rio Grande do Norte, Natal e a última, Alagoas, a capital é Maceió. Dei uma visualizadazinha aí, né? Nas suas aulas anteriores, vocês vão saber aí todos os estados e todas as capitais da região Nordeste. Tipo de vegetação e clima. O clima é semiárido, né? E a vegetação desse clima semiárido é a cátina. Lembram que eu falei uma certa vez, quando falamos da divisão regional do Brasil, que a vegetação ela depende do clima e o clima depende da vegetação, vice-versa, que depende da hidrografia? E eu terminei dizendo que esses detalhes aqui, eles eram interligados, né? Eles são interligados. O clima é interligado à vegetação, que é interligado à hidrografia e assim por diante, né? Então, no clima semiárido, a vegetação é a caratinga. No clima litorâneo, úmido, né? A vegetação são os mangues e as matas ou a mata atlântica. No clima tropical, é o cerrado. E no clima equatorial, úmido, a mata dos cocais, aqui próximo de onde a gente está. Então, nós temos aí quatro tipos de clima e quatro tipos de vegetação na região Nordeste do Brasil, a nossa região, ok? Polígono das secas. Gente, isso aqui, olha, é um resumo que eu estou fazendo, é um resumo, certo? A partir da próxima aula, a gente entra no capítulo aí, né? Do bloco, do módulo. Mas hoje eu estou fazendo um resumo geral, né? Da região Nordeste, ok? Beleza? Então, aí, ó. Polígono das secas. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar na minha vida de polígono das secas. O que é isso, gente? Trata-se de uma área definida por lei, né? Lá no governo federal, que enfrenta problemas agudos, graves, né? De estiagem. E demanda ações específicas do governo. Então, o polígono das secas é uma área específica, né? Em determinado lugar na região Nordeste, que foi tratado, né? Através de um seminário ou em um seminário, e lá foi definido por lei, né? Que o governo federal tem que se preocupar com esses problemas, né? De estiagem, problemas agudos, né? Problemas graves de estiagem, falta de chuva, né? Terra seca, né? E o governo federal tem que se preocupar com essas questões aí. E isso aí que é o polígono das secas. É essa região seca aí da região Nordeste. Região localizada entre as regiões Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Essa região aí é a região que está entre a região Nordeste e o Norte de Minas Gerais. O polígono das secas. É reconhecido já pelo governo federal, né? Alguns governos têm feito algumas coisas, né? Outros passam aí, não sei se despercebidos ou sem querer fazer alguma coisa mesmo. Mas, de fato, não tem muita coisa sendo feita aqui na nossa região Nordeste, não. Passa por longos períodos de estiagem, né? Nós estamos agora em um deles, né? Muito tempo que não chove. E as pessoas que moram aí no polígono das secas sofrem mais que nós aqui, pessoal. Eles não têm água encanada, eles não têm poços, tubulares. Eles não têm um monte de coisas. E aí, eles precisam criar alguns animais e não têm água. E aí, vem projetos e mais projetos. E o povo leva o dinheiro desses projetos. Nós vamos já falar sobre isso. E aí, vai passando o tempo e não acontece muita coisa. Não. Criação de políticas contra as secas prolongadas. E aí, é o governo federal que desenvolve algumas políticas, né? Para desenvolver aí durante as secas prolongadas, ok? Hidrografia no Nordeste. Rios temporários. O Rio São Francisco, que é o único rio perene que atravessa o sertão nordestino. Olha só. Que atravessa o sertão nordestino. Nós temos o Rio Parnaíba, que é um rio também perene, que está no sertão nordestino, mas ele não atravessa o sertão nordestino. Ele apenas divide aí o estado do Piauí, né? Do estado do Maranhão. É o divisor aí dos dois estados, né? O Rio Parnaíba. Rio de Planalto, também presente nessa região. E aí, tem esse termo aí, o Velho Chico, né? O uso de irrigação é o São Francisco. O Velho Chico é o São Francisco, né? É utilizado as suas águas para irrigação. Nós temos um polo... Um polo... É irrigado. É irrigado. Um polo irrigado, né? Na agricultura, aí na altura aí de... Em Pernambuco, né? É uma cidade aí de Pernambuco. Nós temos lá grandes plantações de uva, de maçã, de maracujá, um monte de coisa, né? Mais precisamente em Petrolina, né? No estado de Pernambuco. E que produz muita coisa que chega aqui para a gente no nosso estado. No Rio, no Velho Chico, também nós temos aí as reclusas. Nós já falamos para vocês o que são as reclusas. Mas a pesca também, né? A produção de energia elétrica, né? Várias hidrelétricas estão instaladas aí no Velho Chico, né? No Rio São Francisco. Mas tem um problema sério aí que é o assoreamento, né? O desmatamento da mata ciliar. O que é a mata ciliar? Mata que está ao lado dos rios aí, nas margens dos rios. E quando faz ou quando ocorre esse desmatamento aí da mata ciliar, acontece um processo de assoreamento. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar também o que é isso, assoreamento. É um processo, gente, de detritos, né? Que é jogado de fora das margens, né? Para dentro dos rios. Como é que vem isso? Através da erosão. Chove, né? Houve o desmatamento, né? Você sabe que quando tem a mata, quando tem a relva, quando tem a vegetação, ela segura a água que cai em determinada região. Quando não tem, quando acontece o desmatamento, a água da chuva, ao cair, ela se desloca rumo aos rios, aos mares e assim por diante. E aí leva consigo, a água leva consigo os detritos, a terra, o barro, a pedra, a folha, leva tudo pela frente. E aí cai no leito do rio. E aí a gente chama isso de um processo de assoreamento. É o rio ficando raso, né? E depois se acabando. Isso aí já acabou muitos rios, esse processo de assoreamento. Vamos pra frente, o relevo do Nordeste, planícies costeira, áreas mais rebaixadas, planaltos na área central, planaltos da Borborema, Chapada Diamantina, Serra Geral e Serra Grande. A Serra Grande é essa que divide aqui o Piauí do Ceará, né? Quando a gente vai na Fortaleza, que chega ali em Tianguá, no estado já do Ceará, a gente percebe ali uma montanha bem alta, inclusive muito fria, né? Muito fria, gostosa. E aí ali é um pedacinho da Serra Grande, né? Que a gente chama de Serra da Ibiapaba, né? Ok? São áreas mais elevadas, essas áreas mais elevadas que nós estamos destacando aqui na região Nordeste. Indústria da seca. Olha só o que nós falamos da seca agora há pouco. Gente, a seca é uma característica do clima semiável, né? A explicação para a pobreza é de quem vive no sertão nordestino, ok? Então quem vive aqui sofre, sofre e sofre de novo. Governo dessas áreas solicitam verbas para solucionar os problemas. Dinheiro público, o que que acontece? Investir em açudes para levar água até as pessoas necessitadas. Esse dinheiro é literalmente desviado. No geral não, mas boa parte, né? Bom dinheiro desse, ele é desviado e as pessoas continuam, né? Na linguagem popular que a gente ouve sempre, a ver navios, né? A ver só o dinheiro passar e ficando com essas pessoas aí que se dizem os mais sábios, né? Mas para levar o nosso dinheiro. Então isso que a gente chama da indústria da seca, né? Governo libera o dinheiro, as pessoas recebem lá para construir açudes, para fazer estrada, para fazer um monte de coisa. E aí esse dinheiro é desviado. Projetos criados. Cisternas. Nós temos atualmente o projeto Cisternas, né? É uma caixa d'água bem grande, né? Que é colocada dentro do chão, né? Ficando só a boca para fora. E aí quando chove, a água da chuva enche essas cisternas aí e a pessoa fica utilizando aí durante o período seco, né? Para os bichos, para os animais e às vezes até para a sobrevivência da própria pessoa. E a transposição das águas do Rio São Francisco? Na aula passada vocês ouviram falar sobre isso aí, né? O que é? Pegar um canal do rio e levar para onde não tem água. Isso é que a gente está chamando de a transposição das águas do Rio São Francisco. É literalmente tirar uma... fazer um canal do rio levando para outras cidades onde não tem água. Gente, eu queria dizer para vocês que isso aqui, já falei, mas vou falar novamente. É um resumo, né? Da região Nordeste, né? Um resumo geral. Aspectos físicos, aspectos gerais da região Nordeste. Vejam que nós não falamos de economia, né? Nós falamos de uma série de coisas, né? Na parte da próxima aula nós vamos falar em detalhes, né? Vamos voltar a falar em detalhes, tipo, da indústria, da hidrografia, do relevo, da economia e assim por diante, falando de muitas coisas, né? Inclusive como está dividido a região Nordeste do Brasil, ok? Foi bom estar com vocês nesse dia, né? Estava com saudade já de vocês, mas fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.